Ui, viu? Toma agora aprende Toma agora aprende A não brincar com o sentimento da gente Não exagera, eu não fiz nada Querem ver o nosso fim Suas amigas tão enciumadas Tão querendo me curtir Eu sei que depois que te deixo em casa Sempre aparece convidinhos pra sair E esse seu telefone que não para Torceda organizada se armando contra mim Mas você pensa que me engana Você vai pra balada e eu que levo a fama Eu vou fazer por merecer Vou ser o vagabundo que você merece ter Uou, uou, vou te encontrar no movimento da balada Uou, 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 aí eu quero ver sua cara de assustada Uou, 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 vai se ligar quando me ver com a mulherada Uou, 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 mas chama o táxi pra te levar pra casa Então, uou, 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 toma agora aprende Uou, 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 toma agora aprende Então, uou, 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 toma agora aprende A não brincar com o sentimento da gente Mas você pensa que me engana Você vai pra balada e eu que levo a fama Eu vou fazer por merecer Vou ser o vagabundo que você merece ter Vou ser o vagabundo que você merece ter Uou, 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 vou te encontrar no movimento da balada Uou, 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 aí eu quero ver sua cara de assustada Uou, 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 vai se ligar quando me ver com a mulherada Uou, 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 mas chama o táxi pra te levar pra casa Então, uou, uou, toma agora aprende Uou, 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 toma agora aprende A não brincar com o sentimento da gente Toma agora, aprende A não brincar com o sentimento da gente Me enganou? Dançou então? Toma agora, aprende A não brincar com o sentimento da gente Toma agora, aprende Toma agora, aprende Toma agora aprende, a não brincar com o sentimento da gente Toma agora aprende, viu?